Senhoras e senhores, vale a pena ver direito de hoje é especial, porque temos os dois ícones do domingo, um domingo saudado, um domingo que tira dúvidas, um domingo que faz você nunca mais querer viver, porque meu, o doutor Toninho, ele vê problema em tudo, se você vai chupar uma bala, você morre, se você vai subir a escada, você morre, se você vai cortar a unha, você pode morrer, se você tropeçar num pedaço de algodão, cuidado que mata, viu? E o Guguzão que tá alegre, por quê? Porque o Guguzão, o Gugu tá sempre alegre, né? Também, né? O que ele ganha também estaria alegre todo dia da vida, né, meuzinho? Pelo amor de Deus, ele tá só alegre, eu acho que ele e o Gugu combinam, você não acha? Não é nesse sentido, você é muito cheio de maldade no seu coração, você é mal, eu quero beijar o Gugu? Eu quero mesmo, mas é diferente, é uma questão própria, meuzinho, é que nem você escalar o Everest, um dia você faz pra falar pros seus filhos, eu fiz. Enfim, o Vale A Pena Ver Direito de hoje tá muito engraçado e vai ter muita ação, você vai ver, você tá entendendo, eu vou mostrar uma coisa aqui que envolve as Guguzettes, e aí eu vou provar com as legendettes se elas são melhores ou piores do que as Guguzettes. Então vai ver, ô Belote, roda logo aí o Vale A Pena pra gente dar risada. O doutor Toninho tá tirando dúvidas com o Gugu, ó. O que que é um infarto? Um infarto, gente, vocês estão vendo esse coração, é quando entope uma artéria dessa daqui, ó, essa aqui chama-se artéria descendente anterior, que ela tá descendo, ó, na parte anterior do coração, ó, aqui, ó. Entendeu? Quando entope uma artéria dessa, o músculo aqui embaixo fica preto, como vocês estão vendo, isso é infarto. Pausa. Como a gente tá vendo aonde, ô Toninho? Isso aí é vermelho, fio. Ele falou, o músculo fica preto, como vocês estão vendo. Isso é definitivamente vermelho. Quer ver, ó, ouve de novo o que ele falou, solta aí. O músculo aqui embaixo fica preto, como vocês estão vendo. O doutor Toninho tá meio confuso hoje. Hoje, nesse programa do Gugu, ele tá confuso. O que você vai perceber é dor. Então o primeiro sintoma... Pausa aí, pausa aí. Isso é importante, isso é importante aí pro pessoal de casa. O doutor Toninho vai dar a letra do como você sabe que você tá tendo infarto. Porque as pessoas hoje infartam muito, meuzinho, sabia? E não é só mais coisa de véio, louco. É coisa de qualquer um. Acontece com as pessoas. Agora, pra você saber se você tá sofrendo um infarto, preste atenção nas dicas do doutor Toninho, hein? Que ele ainda vai falar como você pode se salvar. Isso é muito importante, né, meuzinho? Solta. B é dor. Dor. Então o primeiro sintoma, Gugu... Dor. Primeiro é dor. Tá tranquilo, tá em casa e de repente aquela dor no peito, é uma dor em aperto. Parece que é um caminhão, tá em cima... Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Agora, tem dores que são dores chamadas reflexas. Que a dor sobe, pega a tia na região do mento, ó. Aqui na região da maxila. Maxila? Ombro e desce pro braço esquerdo. Dor típica, hein? Dor típica. Dor no peito, irradia pro ombro e desce pra mão. E se eu estiver sozinho, eu faço o quê? Pausa aí. Uma vez, meuzinho, eu tava com uma dor dessa, sabia? Eu tava com uma dor dessa, eu fiquei preocupado. Mas eram gases. Por que é louco isso, né? Tem umas pessoas que vão pro hospital achando que tão infartando. Aí chega lá, o médico faz... Não é verdade, doutor. Não é verdade, doutor. Não é verdade. Não é verdade. Vai embora feliz. As pessoas acham que tão infartando e é um glóbulo de peido que sobe pra cá e fica na costela encaminhada aqui. Você fica, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí você faz força, aí solta um peidinho e você... Fica zero de novo. Fica zero o balinha. É louco. Você já teve isso, meuzinho? Você peida bastante, né? Você já teve isso. É louco quando acontece isso. O meuzinho, ele é magro, mas lá dentro é muito ágil. Vocês nunca viram o meuzinho arrotar. O meuzinho arrota, cara, em surround. Dá eco, porque a caixa é tão louca de magreza e quando ele arrota, cara, dá um eco louco, meuzinho. Tenho orgulho do seu... Ai, quase que eu caí, meu. Tava apoiado no meu... Quase que eu caí. Eu tenho orgulho do seu arroto, viu, meuzinho? Parabéns. Solta aí. Vamos ver. Ó, o Gugu perguntou. Se eu tô sozinho, o que eu faço? Vai ser uma boa pergunta, Gugu. Vamos ouvir. Solta aí. Se eu estiver sozinho, eu faço o quê? Primeiro lugar, se você tá sozinho, tem uma dor típica de infarto, coloque dois comprimidos de aspirina infantil, o AS infantil, aquela coisinha rosa, põe dois na boca, mastiga. Pausa. Você viu só? Coloca dois na boca e sabe o que você faz? Mastiga. Agora vamos ver em slow o cacá o doutor Turinho mastigando. Olha que ogro que ele é. Solta aí. O doutor Turinho mastigou. Mastigar tá duro, né, Caramba? Mastigar. Parece que ele tá mastigando. O peda de ogro. Pra mastigar bem, né? Olha isso, que dor, que raiva que ele tá mastigando. Parece que ele tá mastigando um ser vivo, que ele tá precisando tirar a vida do alimento. Ó. E ainda arrancou os fiapos que ficaram lá atrás. Mastiga. Imagina o primeiro encontro num jantar com o doutor Turinho. As mulheres vão embora correndo. Imagina você sentar na mesa com o cara e fala, ó, medicão, grisalhão, esse é bonitão, é famoso na TV. O cara põe um pedaço de carne na boca e faz isso aqui. Mastiga. Eu duvido que a mulher fique. A mulher vai embora correndo e fala, meu, esse cara é um ogro, velho. Esse cara aqui é um homem das cavernas, onde já se viu mastigar assim. Pô, pelo amor de Deus. Doutor Turinho me assustou. Solta. Engole e vai pro pronto-socorro. Vai pro pronto-socorro. E chegando no pronto-socorro, o que que acontece, doutor? E lá no pronto-socorro, o que os médicos vão fazer, o que normalmente a gente faz, é o eletrocardiograma, aí a gente vai ver a fase aguda do infarto. Dá tempo de fazer um cateterismo e salvar esse coração. Cateterismo é quando eu coloco através da veia. Cateterismo é eu pego aqui a região da axila, eu ponho um cateter, um tubinho de plástico. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Volta aí, vamos ver de novo. O doutor tá com a mão aqui na zona do agrião e olha o que ele fala. Eu pego aqui a região da axila, eu ponho um cateter, um tubinho de plástico. Aqui é a axila. Olha o cara do Gugu. Olha o cara do Gugu. Aqui é a axila. Aqui, não, aqui é a... Perdão. Essa região é a inguinal. Ah, bom. Desculpa. Pausa! É sensacional! Eu falei que o doutor Turinho tava confuso hoje. É a região da axila. Imagina ele pôndo desodorante, o doutor Turinho, todo dia na casa dele. Imagina aí, ó, é psst, 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 psst. E aí ele tá pronto pra ir lá fazer o triatlon dele. Mionzinho, o doutor falou que aqui é com o Gugu e o Gugu ainda. Mas doutor, aí também chama axila? Como também chama? Não é porque a gente tem um braço e outro que a gente tem axila aqui, axila aqui. Né, meuzinho? O dedo tem no pé e na mão. Braço tem de um lado e de outro. Cabeça tem em cima e tem embaixo. Mas axila é só de baixo. É só de baixo do braço, né, meuzinho? O doutor se confundiu. E aí quando ele resolve se consertar, ele piora as coisas. Vamos ver de novo, ó, só. Eu pego aqui a região da axila. Eu ponho um catéter, um tubinho de plástico. Aqui é axila? Aqui é axila. Aqui é axila. Pausa aí, o mais legal é que médico é desprendido dessas coisas, né? Então o doutor tá mostrando a axila dele. Aí o Gugu fala, aqui é axila, ele é, aqui é axila. E ele fica pondo a mão, assim, sem nenhum problema, né? Eu não pus, não. Médico, né? Fiquei bem longe. Eu fiquei bem longe. Não vem querer descontar, não. Aliás, lembra o Mionzinho, que o Mionzinho fez um carinho especial em mim outro dia, ó? Lembra aí, veloz? Deita aqui a sua cabeça, e dá a mão aqui, ó. Pega aqui, isso. Você pegou um pouquinho. É, isso é que foi. Eu não pus nenhum. Fiz assim, ó. Aqui é virilha? Aqui é virilha? É, não, axila? Você até me confundiu. Para, solta. Não, aqui é, perdão. Essa é a região inguinal. Ah, bom. Não é. Região inguinal. Pausa, que inguinal? Inguinal nem existe essa palavra. Isso aí chama, mano, virilha, tá ligado? É na virilha, que se não lava, cheira fungo. É aí que por aí, virilha. Não tem inguinal. Inguinal. O que que é inguinal? Inguinal? Inguina. Inguição. Vou dar uma de Arnaldo Antunes. Inguinal. Inguinal. Inguição. Ignorante. Ignóbio. Ignácio. Ignácio é um nome, não é? Não tem um nome que chama Ignácio. Eu fui bem Arnaldo Antunes. Agora é bom. Isso chama poesia pós-concreta da virilha do Dr. Toninho. Da virilha não. A axila, né? Então lembre-se agora, hein, gente. Se você estiver suando debaixo do braço, você está suando na virilha. E se você estiver com a cocheirinha ali do lado do pipi, você está com uma cocheira na axila. Segundo o Dr. Toninho, é assim que é. Certo, meuzinho? Meuzinho, eu estou com a cocheira na axila, você quer dar um programa pra mim? Programa ao vivo ainda. Sim. Fica bravo, Magrinho. Estava meio uma piadinha só. Solta o Dr. Toninho das axilas. Essa é a região inguinal. Ah, bom. Desculpa. Região inguinal. Será que o Dr. Toninho pensou na gente? Eu tenho certeza que o Dr. Toninho pensou na gente essa hora. Pensei mesmo. O meu, mas não vale a pena pedir a gente, porque aqui é a axila. Eu sei que ele pensou nisso, meuzinho. Dizem que o infarto é o entupimento da artéria. É, a artéria. A artéria aqui, ó. Uma artéria até se entope. Entupiu. Entupiu. Aí eu ponho um catéter aqui dentro. Foi o canudinho. E eu coloco aqui um araminho. E fica aberto o arame agora e acabou. Você pode correr maratona, fazer triatlon. Sua vida... Até parece, né? Só o Dr. Toninho falar uma coisa dessas. Os caras salvaram o maluco do infarto, trouxeram ele de volta pra vida e vai me falar que o mano vai fazer triatlon. Você tá maluco? Esse mano aí vai querer dar um gatinho no ser humano. Vai querer tomar uma breja e comer um tremoço. Quem é que volta da vida e fala, aí, Edu, voltei da vida, agora vou dar um corrão na praia, nadar 400 quilômetros, pedalar 30 montanhas e vou ser saudável. Não vai nada. Os caras vão falar, mano, voltei, vou comer pra caramba. Vou comer minha prima, essas coisas que não pode, né, meuzinho? Não pode fazer essas coisas. Já que você tá com vida extra, por que a vida acaba? Aí se você ganhar extra, é que nem no continue do videogame, velho. Porque, juro, quando eu ganho outra vida no videogame, eu só vou fazer as barbáries. Eu não quero passar de fase. Porque se eu tivesse num jogo certinho, aí eu ia querer passar de fase. Mas eu ia morrer, então eu vou pro abraço. Aí eu fico só quebrando as coisas, fico só chutando as pessoas. Não, isso eu não pode falar, hein. Então quando você ganhar vida extra, você, mano, tuplex, tuplex, on the hatch of flies, all night, forever, in the night, in the motherfucker. Juro. Você tá me assistindo? Você teve um infarto? Manda um tuplex, tuplex, no hatch of flies de alguém urgente. Então vai lá, fio, faz com tudo, porque você não sabe como acabar de novo. Então, o que que faz? Bui a caixa. Tchuplec, tchuplec nos hatch of flies alheio. É assim que se faz, não é, meuzinho? Essa é uma boa lição. Sem dúvida. É brincadeira, hein? Senhoras e senhores. Agora o Gugu vai perguntar pro doutor Toninho sobre o gás do riso. Solta aí, ó. Nós vamos saber agora, né? É. Como é que se chamou esse gás? É muito interessante. Esse é o óxido nitroso, é o N2O. N2O, óxido nitroso. E ele é usado em anestesia. Agora, Gugu, se eu te contar como é que foi achado na medicina esse gás, você vai dar risada. Vai dar risada. Em 1770, mais ou menos, um europeu, um químico europeu descobriu esse gás. Em 1800, um médico tava numa festa e viu que um cara tava usando esse gás pra ficar dopado, só que ele se cortou e viu que não tava doendo. Pausa. Em 1800, os caras já faziam umas festas pegas, você viu? O cara tava com gás, o médico chegou numa festa em 1800, o maluco tava, meu, se dopando com gás de riso, muito louco, pegou umas facas, ficou se cortando. Que tipo de festa é essa que esses médicos vão? As pessoas se cortando. Aí o médico falou, opa, esse cara aí tá se lacerando a goela, mas não tá sentindo dor nenhuma. Acho que esse gás é do bom. Foi o pensamento médico. Acho que eu vou me apropriar dele. Continua a história, ó. O cara tava usando esse gás pra ficar dopado, só que ele se cortou e viu que não tava doendo. Então, de 1850 pra cá, esse gás hoje é usado nos Estados Unidos e na Europa, em consultórios e dentista pra tirar a dor. No Brasil, esse gás do riso, que é o óxido nitroso, como eu falei, tá chegando agora. Pausa. Vamos raciocinar um minuto. De novo, em 1800, um médico foi numa festa muito louca lá, corgia, mulheres, drogas de gás do riso, as pessoas se cortando. E aí ele falou, opa, acho que eu posso usar isso aí. Aí o Toninho falou que em 1850 começaram a usar isso como anestesia nos Estados Unidos e que só agora tá chegando no Brasil. E eu achava que tinha demorado pra chegar a pipoca de micro-ondas, nego. Foram 161 anos pro Brasil perceber que esse bagulho era uma anestesia. Caramba, meu, juro, quando eu era criança, eu queria muito o Nintendo e me demorou muitos anos pro Nintendo chegar no Brasil, comparado com meus amiguinhos lá, americanos. Imagina se eu esperasse 161 anos pra conseguir ter meu Nintendo? Eu não ia mais querer no final. Aliás, eu nem ia tá vivo, né, o que é uma boa colocação, né? Eu ia passar a vida esperando meu Nintendinho lá. Pelo menos já a pipoca de micro-ondas, que é uma boa invenção, já chegou. E o mini-golf? O mini-golf também é uma excelente invenção. Você pode praticar golfe em lugares pequenos, não precisando de um campão. Isso é uma grande invenção. Já chegou no Brasil o mini-golf, já. Eu gosto de karaokê. Karaokê é demais, você pode ser a própria estrela. Que médico americano que pensou isso? Isso é sensacional, hein? O karaokê é uma grande invenção. Eu gosto muito. Solta aí. O riso, que é o óxido nitroso, como eu falei, tá chegando agora. Tem algumas clínicas aqui. Só agora. Aí o que que eles fazem? Eles vão testar o gás nitroso em quem? Mostra aí, Belote. Rafinha, vem cá. Ei, a Rafinha, vai. Doutor. E eles já dão risada. Pausa aí. E eles já dão risada, porque eles sabem que é por causa do Vale a Pena Vem Direito. Porque a gente fala que a Rafinha é cobaia pra todas as horas. E aí, eles já vão enfiar o gás na Rafinha e vão falar, vai ficar doidona. Elas já vão cortar ela, que ela não vai sentir nada. Se vier os médicos gringos, é, gasnele, já corta e vai falar e desengasgar a Rafinha, que ela não vai nem sentir nada. Meu Deus. Lembram? Vocês lembram da campanha? Eu também quero desengasgar a Rafinha. Vocês lembram disso? Bota aqui o hashtag, Belote. Poxa vida, a gente nem levou isso adiante como merecia, mas muita gente no Twitter que foi, escreveu essa hashtag, quis ver a campanha. Eu também quero desengasgar a Rafinha. Eu vou lembrar vocês agora do que aconteceu. Num programa, o doutor Toninho foi mostrar como é que se desengasga o ser humano e usou a Rafinha como cobaia. Mostra aí, Belote. Solta. Senhora, olha o que aconteceu. Saiu a obstrução e você? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete bombadas. Esse mano, além de tudo, é rápido. Pois bem, isso já foi sensacional. Aí na semana seguinte, o Gugu, que é o dono da parada, falou, meu irmão, se vocês ficam aí desengasgando na bombeada as minhas minas, quem vai bombear nelas agora sou eu. Foi lá e mostrou quem é o liberato dessa história e mostra aí, Belote. Força agora. Pai, é assim, coloca a mão. Isso. Olha lá. Desengasgou a Rafinha também. Eu, que não sou bobo nem nada, falei o quê? Mostra aí, Belote. Vamos começar a campanha aqui? Chega aí. Aê, Guguzão. O Mero, o Mero é o diretor do Gugu. Na moral, entre nós, vamos começar a campanha aí e eu quero ir desengasgar a Rafinha. Com a presença do doutor pra me ajudar. A gente vai ver a Rafinha ficar doidona e depois vai ter teste da celulite. É, o doutor Toninho apoupou os bumbuns com o olhar médico, né? Mas olha, do olhar médico pro olhar da sacanagem ali é só você piscar o olho, porque o resto é tudo igual. Solta aí, Belote. Ela vai começar a rir já, ó. Olha lá, já tá rindo. Já pegou já. Ela não vai cair, não vai acontecer nada. Mas ele é um gás. E o Gugu bota fogo, ó. Muito interessante, por sinal, o Gugu. Vai mandar ela respirar mais. Ele acaba, a pessoa ri também, porque os músculos do rosto começam a contrair. E ela tá chapando. Tá chapando o corpo, os caras esqueceram da Rafinha lá. Vai deixar ela mais tranquila. Esqueceram dela. Eu acho que tá bom, viu? Tá bom pra ela, tá bom. Ela não vai trabalhar hoje atrás demais. Pausa. Olha como ela saiu feliz. Olha como tá alegre a Rafinha. Ela tá no ponto que o médico, em 1850, podia cortar ela inteira e não ia sentir nada, meuzinho. Ó como tá levinha, né? Tá cheio do gracejo agora. E sabe o que é o mais engraçado? Ninguém mais falou da Rafinha, mas não tirem o olho dela. Ela vai ficar, a partir de agora, o tempo inteiro assim, ó. Checando a mão. Eu acho que ela começou a viajar. Ela começou a sair da realidade do mundo. Repara, não tira o olho dela. Solta aí. Dá muito. Qual a sensação? Cuidado aí, meuzinho. Não dá mais leveza? Dá mais leveza. Dá mais leveza. E olha, o que eu queria falar pra todos... É com o olhar diferente, não sei. Dá, não tá? Tá, não tá? Tá mais mole, é verdade. O que eu queria falar pra vocês que estão em casa vendo esse programa, é pra que vocês... Pausa, olha a cara dela. Você vê a cara dela? Tipo assim, meu Deus. Acho que eu não tô bem, ó. Conta um pouquinho, ó. Ó. Eu tô muito louco. Eu tô muito louco. Eu tô doido do ninho, me dopou. Agora eu tô doida no girar. E aí, repara que ela fica checando a mão. Solta aí, ó. É nisso. Então esse negócio... Olha lá, olha lá. Ela olhou. Fica respirando esse gás que tava dentro é muito... Tava tremendo. Porque às vezes apaga. É nisso. É. Então o óculos... Olha agora. Ah, você viu só de volta ali. Só deu pra ver no cantinho aqui, ó. Ela checando a mão de novo pela última vez. Meu Deus. Se ela ficou igual o molequinho da internet que saiu da anestesia do dentista. Mostra aí, Belote. O moleque ficou maluco do mundo da realidade, ó. Esse menininho deve ter tido esse mesmo gás, que a Rafinha não tá mais sabendo o que que é real, o que não é, meuzinho. Essa é a hora que se o Mionzinho encontra a Rafinha, ó. E ela não ia ter reação. Ela ia achar que tava beijando um homem na vida dela. E aí quando passasse o efeito, era você. Não, você não é um homem na vida dela. Você não é. É? Não é, meuzinho. Você não é. Você já tem muita gente pra gratinar aí como uma mulher da sua vida, né? Vamos fazer as contas? Você tem a Débora, a Legendete. Você tem a baterista do Scrax. Você tem as menininhas do lipstick da banda. Você tem quem mais, Josinha? Tem a Jana Bertone, que é oficial. Tem a Mel do Rebelde. Ah, essa você gostou, né? Tá fraquinho, meu amigo. Você tem muita gente, meuzinho. Não vai querer mijar em volta da Rafinha também. Libera o território dela pra outras pessoas. Solta aí. Não, mas às vezes... E ó o gás, tá vazando geral. Vai todo mundo chapar o coco já já, velho. Ó, a Rafinha já tava se segurando. O Gugu já se segurou na mesa também. O gás rédio. É outro gás. Mas às vezes... É gás. As pessoas não. Não, não. É o outro. É o hélio. O Tontor Tuninho é hoje, pra mim, a figura principal da Rede Record de televisão. Ninguém é mais importante pra ele. Por quê? Porque ele se preocupa com a gente. Ele dá dicas. Ele quer ser o melhor ser humano. Ele mostra pra gente onde estão os perigos, meuzinho. E ao mesmo tempo, ele consegue apalpar a bunda das Guguzetes e elas ainda gostam. E com desculpia que é de medicina, meuzinho. Eu quero ver ele no quadradinho. Ó a carinha dele. Já sabe onde eu vou, né, doutor? O doutor já sabe onde a gente vai, né? Eu queria estar na sua pele, doutor Tuninho. Aliás, estou considerando fazer um curso rápido de medicina. Pelo correio mesmo, sabe? Só pra fazer isso que o doutor Tuninho fez com as Guguzetes. Quer ver, ó? Solta aí, ó. Eu posso demonstrar uma coisa em você? Por favor. Ele não tem vergonha de mim. Deixa eu demonstrar uma coisa. Vira um pouquinho de lado, assim, pra mim. Olha. Pausa. Eu quero ver. É uma coisa bonita que eu tenho que falar. O doutor Tuninho é um médico muito respeitoso. Olha onde ele foi mostrar a celulite. Na batata da perna. Por quê? Porque ele não pode chegar apalpando a bunda direto, né? Você tem que sair pra jantar, tem que pagar uns drinks, tem que falar que ama, tá, tá, tá. E aí depois você apalpa o bumbum. Não é assim que diz os bons costumes, meuzinho, não é? Mas sabe quem que quer ver o circo pegar fogo? Esse moço louro aqui, o Augusto. Olha o que o Augusto vai falar. Solta aí, ó. Mas você tem um pouquinho já o começo de celulite, olha. Tem nada. Olha, esse aqui é um começo de celulite, olha. É nada, Tuninho, não tem nada aí. Vamos pegar um pouquinho aqui, ó. Essa parte dela aqui. Tá esmagando o bumbum, não parece nada. Não é assim nada. Tá funcionando muito também, ó. Essa parte do meio dela, se você subir um pouquinho, é melhor. Vamos lá. Com essas... Olha o Guguzão, ó. Com essas estrelas. Olha o Gugu esquentando o parmesão, ó. Olha o Gugu já talvez não bota ali. Isso aqui é o começo de uma celulite. Mas você tá muito bem, você deve fazer bastante ginástica, né? Olha mesmo, de colchão, né, Rafinha? Na Rafinha. Lá vai a Rafinha. E a Rafinha já chega endurecendo as pernas, ó. Nossa, para aí, volta um pouquinho. Volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Só um pouquinho, né, Rafinha? Aí, pausa. A gente nunca vê a Rafinha de costas, né, meuzinho? Que coisa é isso, Rafinha? Ai, pegou. Rafinha, põe a Rafinha no quadradinho aqui, ó. Ó, ela ganha o quê? Ó, o nosso símbolo de aprovado, ó. É Brasil! Juro, a gente nunca vê a Rafinha de costas. Ela tá sempre de frente ali, ajudando o Gugu. Ô, Rafinha, você devia ficar um pouquinho mais de costas, né? Mais tempo pra nós ver um pouquinho, né, meuzinho? Isso é arrumar encrenca. Porque se é ruim, é bom. E se é bom, é melhor ainda. Solta aí. Cuidança, é muito, Rafinha. Ah, então... Olha, endurece as pernas, ó. Fica de lado pra mim, por favor, aqui, ó. Cara, a Rafinha, ó, eu não tinha uma parada assim, né? É, Rafinha, mas... Olha aqui, ó. Não, mas é mais difícil. Olha aqui, isso aqui é uma celulite chamada de celulite de primeiro grau. É, tem muito pouco, hein, Rafinha. Você malha bastante também, hein? Por isso que na parte de trás... Já foi em cima. Muita celulite. Muita gordura. No bumbum, se você apertar o bumbum, você vai ver uns buracos na pele. Tudo celulite. Porque lá tem muita gordura. E a Rafinha fala que não tem. E o que você tem que evitar de fazer agora é técnicas, técnicas de tentar dissolver essa gordura. Você entendeu, Rafinha, como é que é? Então, a gente não vai perfurar a pele da Rafinha. Aonde? Ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, ó. Vai, doutor! Vai, doutor! Pausa! Vai, doutor Toninho! Doutor Toninho! Ei, ó! Você viu que ele foi subindo, né? Aqui, aqui. Vamos logo ver aqui na lomba, né? Vamos ver de novo aí, ó. Ó. Aqui? Olha aqui, ó. Aqui? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Vai na lomba, doutor Toninho! Que beleza! Parabéns! E parabéns! E parabéns! Eu quero ser médico. Por que que eu não fui médico igual a minha família? Pelo amor de Deus! Se eu soubesse que médico podia apalpar pra ver se tem celulite, eu teria sido mais médico. E agora o Gugu vai escolher as mulheres. Sabe o que ele vai escolher? Mostra aí, Belote. É o dedo. Todas elas... Ele escolheu a Marisol! Ele é bobo, doutor Toninho! De bobo não tem nada. Olha a Marisol! Que pose! Pausa aí! A Marisol, ela é que nem... Mano, sabe aqueles... Que é aquele cavalo marchador de exposição, sabe? Como é que é, meuzinho? Assim, né? Ela fica na pose. Olha que esbelta! Ela parece uma estátua! Parece uma coisa, né? Tá louco, Marisol! Pelo amor de Deus, ela, né? Olha só! Vamos ver se o doutor Toninho vai achar celumba na Marisol, hein? Solta aí! Vamos ver se... Olha a Marisol! Testa celulite! A Marisol, vamos ver, Marisol! Olha lá! Ele vai direto no... Ô, ô! Pausa aí! É muito bom isso! Ela vai girando e ele vai atrás com a mão! Ela vai girando e ele vai atrás! E ela... E a Marisol já virou... Fica assim, ó! Um! Tchum! E ele... Acaraque, acaraque, acaraque! Olha ele procurando ali, ele vai pôr a mão! Ele vai direto no gumbum, ele não começou na coxa! Não! O doutor ganhou espaço agora, né? Já vai direto, né? Cadê ele aí no palco? Cadê o doutor Toninho? Ô, doutor Toninho! Você não quer ver... No Mionzinho, você não quer ver se tem celulite, né? Não quer, né? Não quer! No Blade, não quer ver se tem celulite também, não, né? Olha só! O doutor Toninho! O doutor Toninho tá saindo melhor que você! Porque eu achava que você tinha o melhor emprego dessa emissora! Não fala nada, ganha uma fortuna, beija um monte de mulher! O doutor Toninho ganha uma fortuna, fala bastante e é uma abunda das pessoas! E o que é melhor, as mulheres deixam e gostam! Por quê? Porque ele é médico! Isso fica uma lição pra nossa vida, viu, Mionzinho? Se a gente tivesse estudado mais, né? Vamos ver agora se a Marisol tem celulite ou não! Apalpada ou melhor, examinada! Pelo doutor Toninho Sam! Solta! Ó! Pausa aí! Meu Deus, que bumbunzão! Que bumbunzão! Que coisa bonita, né, Mionzinho? Esse daqui é isso, a coisa brasileira, né? Aliás, Mionzinho, manda um recado aí nosso nome pra Marisol! Ô, Marisol! Um abraço! Esse bumbunzão seu é joia! Eu bato palmas e eu vou comer ele! O que é isso? Você fez assim, Mionzinho? Você fez só aquele de comer! Ah, você... Ah, meu! Não pode fazer isso na TV! Não pode! É, não pode ser assim! Você quer sair pra jantar com ela! Ah, Marisol! O Mionzinho quer sair pra jantar com você! Então, na semana que vem, a gente vai tentar fazer essa ligação pra ver se a gente arma essa parada de você sair com a Marisol pra jantar! Ó! Tá bom? Bonito assim? E vamos então ver se agora se a lomba da Marisol... Olha, o doutor Toninho já tá com a mão espalmada, né? Que ele não quer perder um centímetro! Ele tá indo da lomba ao almofadinha, né? Ali onde ele deita a cabeça, né? Solta aí, ó! Pessoal, tem um pouquinho mais do que a Rafinha! Tem um pouquinho aonde? Se essas mulheres têm celulite, mano... Que isso? Essas mulheres não têm nada de celulite! São os cafés! Eu amo café! Ela gosta de café, meuzinho! Chama ela pra tomar um café! Anota aí na sua listinha! Mais de quatro, não! Porque vai te dar celulite! Celulite! Então parei com o café! Parou com o café! Risco o café, que ela não bebe mais café! Dá, dá sim! Olha, isso, amor de Deus! Senhoras e senhores, essa semana eu fui lá na novela Vidas em Jogo e fiz uma bela participação! A emoção do elenco era tamanha com a minha presença lá! Ó só o que essa menina vai falar! Solta! A Gabi, ó! Marquinhos, vem! Claro que vem! É, velhíssimo! Eu pensei que eu fosse pro teu galã, né, Maria Lina? Ó o Sasha, mano! Se deu mal! Toma, Sasha! Sua menina aí ficou feliz que eu fui! Viu? Sou legendário! Então qual a campanha? Sou eu que vou entrar, meuzinho! Olha a minha canjicagem! Ó como é o canjico, ó! Canjiquei, né? Você viu? Eu gosto de canjicar na minha atuação! Eu sou da escola Jim Carrey, né? De canjica! Tudo bem? A Bete lá, o cara me apertando, me machucou um pouco! É lindo, hein? Obrigado! Que bom que você veio! Tudo encolhido, eu! Eu não tô acreditando! Tudo bem? Você viu como foi difícil a minha atuação? Eu interpretei eu mesmo! Ô! Cadê o meuzinho? O meuzinho não veio! Não, o meuzinho não veio! Eu te jurei, né, velho? Lógico! Os caras me perguntando se você viu! Eu falei que não, né? Juro que não! Vixe, tá no bolso! Você tá no meu bolso, e tem um magro que você é! Isso é ridículo! O cara tá até no bolso! Rapaz, que prazer! Sou seu fã de carteirinha, rapaz! Que rico o teu programa! Ah, que bom! Sábado pra mim não vale se não tiver legendagem! Que paga! Ô, seu Deus, eu podia ser o meuzinho hoje à noite! É que ele é magro pequenino igual você, meu! Ah, meuzinho, às vezes é bom variar o prato, né? Eu adoraria analisar essa sua festa aqui lá no meu programa, viu? Não vale a pena! É o que nós estamos fazendo! Essa aí eu falei de propósito, só pra depois vir aqui pro Vale a Pena e falar! Olha eu falando do Vale a Pena lá na novela, você viu? Vamos lá, vamos lá! Ó, cara, pausa! Volta ali! Só volta ali pra eu ver a cara! Olha a alegria da minha presença na festa com a Morena! Marcos Mion vem! Hum, Gabi! E ó o Sacha aí, Sachão! Toma! Ó, ela ficou feliz e ó quem ficou feliz também, ó! Ó, meuzinho! Sabe, ó, dá um play aqui rapidinho que eu vou ver a Thaís Ferçosa! A Thaís Ferçosa fala, ó, solta aí! Você viu que chegou? Não era sósia, não? Não, isso é de verdade! Mesmo? Uhum! Hum! É nítido que ela tapa e ela fez assim, ó, querendo falar, me interessei demais, só que como você é meu namorado e está na minha frente, eu vou dar uma menosprezadinha! Eu sei que é isso, meuzinho, ela me soprou no meu ouvido depois, você não tá com nada! Quer ver, ó, vamos ouvir de novo, solta! Não era sósia, não? Não, isso é de verdade! Mesmo? Uhum! Ó, que ela ficou feliz! Aí, disfarçou, quase o namorado! Sou mais eu! Hum, sou mais eu! Meu cara, o Felipe Solari, motorista de táxi, sou mais eu! Acorda aí, ó, Barry! A Thaís Ferçosa tava querendo um nós lá! Aí, a autora, a Cris, Cristiane Fridman, vamos fazer a volta aí do Marcos Mion na novela com a Patrícia, né? De repente, ali, né? Não, meuzinho, não vou eu lá na novela, sair com a Patrícia e furar os olhos do Felipe Solari, taxista! E vocês não sabem a surpresa que eu tive, meuzinho? Parece que eles gravaram um depoimento pra mim, é, aquelas coisas de emocionar que a gente vê no programa do Gugu. Que legal, isso quase nunca acontece! Tô feliz! Roda aí, Belotes! Deixa eu ver o que eles falaram da minha atuação! Foi complicada a participação dele aqui, porque teve que repetir várias vezes a cena. E como é uma cena grande com muita gente, a gente fica muito cansado, né, os atores. Também achei o meu meio caído, não sei. Ele deu uma engordada? Teve uma hora que o diretor teve que pegar o cara, já, mas ele não canta e falou, meu irmão, você não decorou o texto, você teve tempo pra decorar o texto, tem uma equipe inteira te esperando aqui. Ah, é contratado, é demissora, então bota lá na novela o cara. Caramba, mega sem talento! É terrível isso! Você que não é ator, você fez melhor do que eu. Você vê como é que é? Triste, foi deprimente. Não leva jeito, zero, ó, ó, não dá, não dá. Aí veio pra fazer duas falinhas aí, todo duro, todo cheio de problema, não dá certo, né, cara? O que acontece, entendeu, é que entre ser filé e ser mignon tem uma grande diferença. Eu não queria falar mal, desculpa, eu não queria falar mal, desculpa, eu não tava querendo falar mal. Enfim, acho que é complicado, né? Nasceu pra ser qualquer coisa, menos ator, né, cara? Obrigado, viu, gente? Obrigado aí pelo carinho, tá? Tamo junto, hein? Tamo junto! Posso falar que vai ter volta, meuzinho? Vai ter volta, elenco de vidas em jogo! Ah, agora vamos continuar analisando aqui, ó, meuzinho, essa aqui é outra cena, tô eu, a Marisete e o Chaverinho, que era o meuzinho lá da cena, e, meu, a coisa que mais me chamou atenção, olha isso aqui, não parece o Tião, cara? Parece muito o Tião, olha só o jeito, olha a roupa, olha o que é... Que isso, você tá coçando... Tião, é você, Tião! É. Você tava aí esse tempo inteiro? É. Você tá na novela também? É. Ó, Tião! Caramba, você coçou o saco e me cumprimentou, né, Tião? É. Obrigado, Tião, valeu, viu? Obrigado. Agora, o que você tá fazendo aí, hein, Tião? É, cutucada. Hã? Cutucada. Ó, o Tião tá cutucando as moças bonitas no Facebook, né, Tião? Tá tecnológico agora, Tião? Que bom, você tem Twitter? É. É, e o que você escreve mais no Twitter? Ah, é... É, essa é uma boa coisa pra você escrever. Inclusive, você sabia que o Legendários é o programa mais interativo da televisão brasileira? Ó, só coloca um tweet aqui ao vivo, ó. Isso aqui as pessoas tão escrevendo de casa, agora, do seu próprio Twitter, com o arroba legendários, tá aparecendo aqui na tela, ó. Manda, você já apareceu aqui, Tião? É. Mas sabe que você pode, né? É. É. Então, você de casa também. Vai no Twitter, faz uma conta, segue arroba legendários e comece a escrever que vai aparecer tudo aqui na tela. É muito tecnológico, né, Tião? É muito tecnológico.